A Viação Cipó esta semana vai contar as histórias de Santo Antônio do Grama, cidade que faz uma das festas mais animadas da zona da Mata Mineira. Lá também encontramos causos de discos voadores. O programa ainda destaca a força da suinocultura na região de Ponte Nova, uma receita tradicional e uma árvore cheia de encantos. Viação Cipó, domingo às 10 da manhã, com reprise sábado às 9. Oferecimento Prefeitura de Itabirito. Aqui, o turismo acontece. A Viação Cipó, domingo às 10 da manhã, com reprise sábado às 9.